fala aí galera como é que vocês estão tudo tranquilo é galera eu quero compartilhar algo aqui com vocês vai fugir um pouquinho do que eu tô habituado a trazer que são os reviews opinião sobre as motos dicas né referente a motos hoje eu quero falar algo um pouquinho diferente compartilhar com vocês aqui até peço desculpa se talvez o assunto não agradar aí a galera mas eu senti vontade de compartilhar isso com vocês até que para que vocês conheçam um pouquinho o que acontece com juninho 03 e o que que é o juninho 03 nos bastidores eu galera tô feliz pra caramba por ter criado canal meu arrependimento por ter comprado uma moto nova ter comprado mt03 na época depois ter passado pra gsx é zero meu arrependimento por ter criado canal também é zero mesmo que às vezes tem rei ter todas as coisas não me desanima não e mesmo com as dificuldades tudo né com as regras que você tem que seguir na as mudanças que teve no youtube né ficou um pouco mais complicado muita gente que tem canal e sabe mas o que que eu senti que vem acontecendo oportunidades cara tudo porque eu resolvi tomar uma atitude tava com receita tava com medo sim logo que eu comprei a mt03 e era novidade no mercado tava muito querendo ela mas era uma boa grana é eu tinha pouco dinheiro guardar de ter uma entrada financeira o resto e fiquei sem grana nenhuma e eu tenho certeza que muita gente que me assiste passa pela mesma situação quer comprar uma moto e tudo aí e acaba ficando com medo porque você sempre tem que abrir mão de algo isso não tem como você fugir a a menos que você seja um cara privilegiado e tenha dinheiro já nasce rico aí a situação é diferente mas a maioria de vocês acredita que seja como eu o cara aí de uma família humilde cresceu vem crescendo né vem conquistando seu espaço não tô falando no youtube não galera tô falando na vida e eu não vivo de youtube eu sou trabalhador tem aí o canal como hobby gosto muito do que eu faço na verdade é essa não dá aquela grana assim todo mundo pensa que youtuber ganha muito tem que ter muita visualização tem que ser estilo o inderson nunes o inderson nunes felipe neto entre outros aí youtubers que tem muita viu esse esse sim ganhou muito mas eu faço aqui por gosto mesmo por amor e eu tô feliz cara porque eu tô realizando um sonho de criança eu que tinha uma coleção de motos eu tava até falando com o danilo ali na com o danilo e com o luiz conheci eles são lá de iguaíra rapaziada gente boa pra caramba e vai entrar justamente no que uma das coisas que eu quero falar aqui motociclismo tá me permitindo a oportunidade de conhecer muita gente bacana trocar experiências gente que tem várias motos diferentes que curte o canal confia na minha pilotagem cedem a moto pra eu testar isso é legal porque tipo eu lembro quando eu tinha aquele monte de moto de brinquedo que eu colecionava eu pensava eu não posso ter todas mas se eu puder andar em todas já fico feliz e eu tô vivendo isso vocês veem aí vocês que acompanham o canal tô tendo essas oportunidades de andar nesse monte de moto aí e eu quero usar isso como incentivo cara cara se você tem um sonho e se pra realizar ele tá te gerando dúvida fala pô juiz não sei se compensa eu tô perto de conquistar meu sonho aqui mas tô com medo de dar um passo a mais cara meu incentivo é pra que você dê esse passo a mais foi através desse passo que eu tive aí tomando coragem pra comprar a MT-03 numa situação não muito favorável criei canal deu muito certo comprei a GSX na mesma situação deu certo hoje aí consigo graças ao primeiro passo a criação do canal contato com as motos graças a esse primeiro passo de coragem aí que eu consegui realizar vários sonhos consegui andar nesse monte de motos que eu sempre quis andar dá pra pra ter uma rendinha extra com o YouTube mas esse não é o foco o maior foco mesmo é fazer o que eu gosto repassar pra galera ter contato com meu público algo que eu gosto muito respeito meu público e isso é bacana demais eu já tô fazendo uma tocadinha mais sossegada aqui galera não dá de boa tô com pressa não e galera então eu tô feliz não me arrependi nem um pouco de ter comprado as motos aí que eu citei de ter criado canal com elas criado conteúdo e o mais legal de tudo além dos testes que eu consigo fazer são as pessoas que eu consegui conhecer ainda mais na minha juventude eu nunca tive muito amigo os amigos a escola na época na qual eu estudei tinha uns cara pensando numa galera tipo assim fiz alguns amigos de escola assim mas eram poucos amigos de verdade eu acho que não é só eu faço por isso não mas já recebi muita apunhalada de amigo aí nas costas já fui prejudicado por gente que eu confiei gente próxima e hoje tô dando a volta por cima nessa questão também fazer novas amizades uma galera aí bacana muita gente que se preocupa em ajudar o canal ver que é da região aqui de São José do Rio Preto pô Juninho a hora que você quiser pegar minha moto pode pegar e às vezes muitas das vezes é moto muito melhor do que a minha o cara faz questão de ceder pro teste eu fico feliz pela sua confiança e aí eu acabo conseguindo trazer conteúdo pra vocês também pela confiança das pessoas acabo realizando também um sonho um desejo pessoal de poder montar nessas naves aí e o que eu desejo pra cada um de vocês aí que me assiste eu não sei se essa é a vontade de vocês muita gente às vezes vem pro canal através de uma moto específica mas eu quero desejar assim de coração mesmo que vocês também tenham essa oportunidade pode não ser a mesma coisa que eu faço mas às vezes é outra coisa ah Juninho eu não tenho vontade de ter canal pode ser você não precisa ter canal mas fazer o que você tem vontade conquistar o que você tem vontade que Deus te abençoe muito pra isso eu recebo muita mensagem muita mensagem positiva aqui no canal o pessoal dá uma moral enorme e não tem como eu não me sentir motivado então esse vídeo é pra expor isso minha gratidão mesmo de coração a cada um de vocês e que eu vou me esforçar cada vez mais pra trazer um conteúdo bacana desde que eu criei o canal vim me esforçando com a qualidade fui atrás dos melhores equipamentos microfones e tal investi legal mesmo já pra trazer o que a galera tava pedindo e é isso rapaziada feliz por isso e quero deixar aqui meu salve meu abraço pra cada um de vocês satisfação aí por todos que já passaram por aqui que cederam as motos pra teste agradeço de coração aí a cada um de vocês o carinho de cada inscrito pessoal e que me reconhece nas ruas pede pra tirar foto e tal isso é bacana cara é legal ter o carinho no público então feliz aí valeu mesmo bateu o dedo na seta aqui meti o dedo na buzina então aquele abraço fiquem com Deus obrigado aí pela presença tamo junto e vamo que vamo